O que é isso, J-Robot? Ninja Noturno está causando problema. Vocês viram isso? Eles foram para a Montanha Misteriosa. Isso nunca é um bom sinal. Deveríamos investigar. Para o Lagartixo Móvel! Vamos direto para a Montanha Misteriosa, Lagartixo. Espero chegar a tempo de impedir o plano do Ninja Noturno. Seja lá o que for. Boa! Cuidado! Há um obstáculo à frente. Cuidado! Há um obstáculo à frente. Cuidado! Há um obstáculo à frente. Tente encontrar o máximo de pedras preciosas que puder. Você desbloqueará uma recompensa especial se conseguir todas. Boa! 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 E aí... Boa! Boa! Cuidado! Há um obstáculo à frente. Boa! 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 Tente encontrar o máximo de pedras preciosas que puder. Você desbloqueou. Estou detectando um amuleto especial próximo. Fiquem atentos. Vamos lá, lagartixo. Ninja Noturno e seus ninjalinos estão esperando por nós no topo. Muito bem. Quem tem a última pedra do poder? Não a deixe cair. Não a deixe cair. Continue coletando pedras preciosas enquanto sobe e desce pelas paredes. Vamos lá. Oh, não! Vilões à frente! Super camuflagem de lagarto! Continue coletando pedras preciosas enquanto sobe e desce pelas paredes. Eu preciso da ajuda dos meus companheiros! Bom trabalho! Bom trabalho! Bom trabalho! Para fazer um super pulo do gato, use o botão de pular uma vez e, em seguida, use-o novamente no ar. Ai, poxa! Essa fumaça é muito densa! Não consigo passar por ela! Super asas de coruja! O lagartixo pode mover o obstáculo com seu super músculo de lagarto! Fale com ele! Há um amuleto perto de você! Dê uma olhada! Boa! Para fazer um super pulo do gato, use o botão de pular uma vez e, em seguida, use-o novamente no ar. É a sua vez, Corujita! É a sua vez, Corujita! Bom trabalho! Bom trabalho! Muito bem! Bom trabalho! Muito bem! Precisamos encontrar um ninja noturno! O caminho termina aqui! A menos que eu possa tirar isso do caminho! Super musculos de lagarto! Obrigada! Bom trabalho! Bom trabalho! Bom trabalho! Bom trabalho! Muito bem! Bom trabalho! Bon trabalho! Bom trabalho! Bom trabalho! Mal trabalho! Muito bem! Acabou Ninja Noturno, pare o que você está fazendo. Seja o que for. Bem-vindos, PJ Masks. Receio que seja tarde demais para me impedir. Ninja Linus, agora! Sim, consigo sentir o poder. Oh, não! Ele está absorvendo o poder das pedras. Não, se eu puder evitar. Super velocidade de gato. Mino gato! Super escudo de lagarto! Agora, corujita, rápido! Super asa de coruja! Não! As pedras do poder! Vocês vão se arrepender disto, PJ Masks? Vamos, Ninja Linus! Muito bem, corujita. Por um momento, achei que ele fosse vencer. Foi um trabalho de equipe, galera! Eu não teria conseguido sem a ajuda de... PJ Masks! Pela vitória comemorando... Porque durante a noite... Por que durante a noite... Eu sou o bairro da voz! E aí